O Uber manda recado para os motoristas de aplicativos sobre a polêmica do ar-condicionado Se o motorista é obrigado a ligar o ar-condicionado ou só em categorias mais caras da Uber Categorias premium como Black, Comfort, Bag e categorias como o BX Será que o motorista é obrigado a ligar o ar-condicionado? Mas antes galera, segue aqui o nosso perfil se você gosta desse tipo de conteúdo E deixa aqui também o seu comentário se você motorista de aplicativo recebeu esse aviso aqui da Mamãe Uber A Mamãe Uber mandou a seguinte mensagem para os motoristas de aplicativos sobre o ar-condicionado Como diz aqui, gostaríamos de reforçar nossas políticas em relação ao uso do ar-condicionado durante as viagens intermediadas pela Uber O ar-condicionado é um requisito para cadastro de um carro na plataforma da Uber em qualquer modalidade de viagens E o código da comunidade estabelece que o motorista parceiro deve realizar manutenção para garantir as condições de funcionamento de todos os itens do veículo O que inclui o ar-condicionado E ainda fala mais em motorista Diante das recentes ondas de calor, a atenção a esse ponto torna-se ainda mais importante como forma de assegurar a saúde e o bem-estar Tanto de motoristas parceiros como de seus passageiros Olha aí motorista, a Uber pensando em você na sua saúde motorista É importante ressaltar que viagens que não atendem a expectativa dos usuários, como a não utilização do ar-condicionado, podem impactar diretamente o motorista parceiro Uma vez que os passageiros podem cancelar as viagens, reportar a situação à plataforma ou avaliar a viagem considerando sua insatisfação Lembrando também que as baixas avaliações pelos usuários podem levar a perda de acesso de produtos especiais como a Uber Comfort, Black e o VIP E ainda fala mais aqui motorista Destacamos por fim que é proibida a cobrança de qualquer valor adicional do passageiro em nome da Uber Cobrança realizada fora da plataforma representa a quebra de regra de segurança do código de comunidade da Uber E pode levar a desativação da conta do motorista parceiro envolvido Cara, me desculpe velho, eu não entendo a Uber dizer que o ar-condicionado é pro bem-estar do motorista de aplicativo É pra sua saúde Mas Uber, me tira uma dúvida Uber O motorista trabalhar 15 horas por dia, 16 horas por dia, 18 horas por dia Porque você Uber simplesmente não reajusta as tarifas É pensar na saúde do motorista de aplicativo Você forçar o motorista que você diz parceiro Trabalhar 18 horas por dia porque as corridas estão altamente defasadas Enquanto você, muita da maioria das vezes Uber Leva 50% do valor de uma viagem É você Uber Pensar no bem-estar do motorista Ou você Uber quer simplesmente Que o motorista de aplicativo tenha altos custos com o carro como o motorista já tem Trabalhando com corridas altamente defasadas Com muitas vezes o passageiro pagando barato nas corridas E o motorista recebendo migalhas Enquanto você, Uber, recebe pouco mais Às vezes até mais De 50% do valor da corrida Será que isso Uber É pensar no bem-estar e na saúde do motorista parceiro? Pô cara galera, eu fico aqui revoltado com um negócio desse O maior culpado disso aqui tudo, velho, é a Uber Sabe por que o motorista de aplicativo não liga o ar-condicionado? Não tenta dar o melhor serviço pro passageiro? Sabe por quê? Porque a Uber simplesmente coloca preços cada vez mais defasados pro seu motorista E não reajusta de acordo com a manutenção, de acordo com os custos que o motorista tem Só pra você ter ideia Em 2016, quando a Uber chegou aqui na cidade de Fortaleza A corrida mínima era R$ 4,50 Naquela época, um gás cúbico, um metro de gás cúbico, que era R$ 1,99 A gasolina era R$ 3,00 e pouco O álcool R$ 2,00 e pouco Lá em 2016, e pra cada corrida o motorista ganhava R$ 4,50 Oito anos depois, tu sabe quanto é o valor da corrida mínima pro motorista de aplicativo? R$ 5,80 Oito anos depois, a Uber aumentou, sabe quanto pro motorista de aplicativo? R$ 1,30 Enquanto a gasolina hoje passa dos R$ 6,00 A troca de óleo praticamente dobrou Um pneu dobrou o preço Tudo dobrou A mantenção do carro do motorista ficou mais cara E a Uber simplesmente aumentou em R$ 1,30 O valor da corrida mínima Como é que a Uber quer que o motorista dê o mesmo serviço de oito anos atrás? Sendo que ela, Uber, não reajusta as corridas de acordo com a manutenção E os gastos do motorista de aplicativo E ainda quer cobrar que o motorista arque com isso? Aí você se pergunta assim Ah, Romário, mas no começo o motorista dava balinha O motorista ligava o ar O atendimento do motorista era diferenciado Era sim, sabe por quê? Porque o custo do motorista naquele tempo era muito menor E a distância e o desconto da Uber era de apenas 25% do valor da corrida Como assim, Romário? Se você passageiro pagava R$ 100 no valor da corrida O motorista ganhava R$ 75 E a Uber recebia no máximo R$ 25 Hoje, passageiro, você paga R$ 100 na corrida A Uber fica com R$ 50 e repassa R$ 50 Para o motorista de aplicativo que ela se diz parceiro E depois de tudo isso A Uber ainda quer colocar isso daqui Na culpa, no colo do motorista de aplicativo Em não reajustar o preço das suas tarifas Que está altamente defasadas E você, motorista O que é que acha disso aqui tudo? Deixa aqui o seu comentário Segue o nosso perfil Tamo junto e até o próximo vídeo